Música Olha só que cachorro imonitou Coitadinho deve estar perdido Quem será que fez essa maldade com ele? Vou levar você embora comigo Vou te dar muito carinho Esse cachorro na sua mão Que fofo gente Achei ele aqui Nossa que bonitinho Deixa eu pegar ele menina Um pouquinho Achei diferente Vou levar ele embora pra mim Sua mãe não vai deixar Se levar esse cachorro Sua mãe não vai gostar Vai ter que deixar Ele é tão bonitinho Na rua não vai ficar E você leva Acho que vai ficar brava E vai mandar tu voltar Cadê a moça? Fugiu com meu cachorrinho Onde ele foi parar? Que cachorrinho bonitinho Agora você vai morar comigo Vê se fica bonzinho e bem Obediente Você vai ser feliz comigo Vou cuidar bem direitinho Aquela menina Aquela menina não vai achar a gente Fui eu que encontrei Ela tomou de mim Se acalma vamos encontrar Confie em mim Mas que senhor a ruim Quero ele de voltar pra mim Olha ela lá Segura no cachorrinho Bora lá vamos buscar Ah 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 Me devolva já Esse cachorrinho é meu E quem mandou você pegar Ah 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 Vou é me mandar Se você sair correndo Pra polícia eu vou ligar Ah 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 Calma e espera Eu não quero confusão Já vou logo te entregar Ah 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 Que bom te encontrar Que bom te encontrar